Por que eu tô faturando, muitos blocos pra gastar, empresários me ligam, empilho o rex, né, baguita cheia de disco, na cena vela, sua mocinha fica buba, e o boy da man, Nutella é bom, mais do que a Luísa esconde, ela... Fala aí seus variados, já faz isso não dá game? Ela tava morta, clica, compartilha, já desce, você vai dar um like, se ele mora, traga um som no canal WR aí, com a música Vadia, não me liga, se não for pra... Gratinar, tá ligado? Produzido por LPWR, Vadia, não me liga, se não for pra dar uma gratinada no queijo parmesão, tá ligado? Fatiar o peixinho tilápia aí, bora ouvir então, em 3, 2, 1, corrente brilhante, relógio estralando, o copo sempre cheio, e nós armados, até os dentes, let's kill! E aí, você é foda... Vadia, não me liga, se não for pra vir me dar, de onde eu quero estiver, eu não posso contar, eu sou o mesmo, mas ela tá me procurando, cê não vai achar, eu tô em outro plano, agora ela quer sentar, só porque eu tô faturando, muitos blocos pra gastar, empresários me ligam, e com sua sentada, amor, você me tirou do tédio, mas eu giro minha preta, eu não quero nada certo, a nossa conexão é só na cama, o fetiche dela é fio enquanto transa, e ela me pergunta, pra onde que nós vai? Não sei, pra Miami ou talvez pra Dubai, e no seu olhar, no seu olhar, no seu olhar, eu sou a maldade, quero ver você fazendo, o que prometeu por mensagem Vadia, não me liga, se não for pra vir me dar, de onde eu quero estiver, eu não posso contar, eu sou o mesmo, mas ela tá me procurando, cê não vai achar, eu tô em outro plano, agora ela quer sentar, só porque eu tô faturando, muitos blocos pra gastar, empresários me ligam, eu empilho o rex, meu bag tá cheio de escoço, você na vela, sua mocinha fica buba, depois da minha noite ela rebama, mais do que a Luísa Sons, ela diz que o WR tem uma porra dessa onda, eu tirei da bad rola, carburando a blanche, eu tô sempre leve, voar e está aí o som pra vocês, WR vadia, não me liga, se não for pra sexo, pra gratinar, pra estapear, dar uma brincada, aí, moleque o som tá insano, qualidade do som tá insano aí, beatzinho também, a letra pesada, não é à toa que o som do moleque já tá com 1113 views e 107 curtidas, só subindo aí o som do moleque WR, canal WR, qualidade moleque, parabéns, curtido na vibe, na pegada, trazendo esse som pra nós aí, que tu vai longe, tu é brabo, tu é insano, vibe, beat, rítmica, qualidade, tudo perfeito, gostou? Então já sabe o que fazer, clicar aqui ó, aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho e fazer parte da gang aí, não esquece, projeto 2023, tudo nosso, nada deles, fiquem todos com a gang então, Andi, let's get it